Música Romeiros, peregrinos do Bom Jesus Internautas, ouvintes da rádio Bom Jesus AM Povo santo, amado e escolhido de Deus Celebrar a ascensão de Jesus, isto é A subida de Jesus para o céu É celebrar o início da missão da igreja No discipulado, nos discípulos e missionário de Jesus A leitura dos atos dos apóstolos Olhe um pouco no contexto Logo após a ressurreição de Jesus As aparições com seus discípulos No caminho de Maús Quando estava de portas fechadas Ao partir do pão E Jesus pede que Para os discípulos voltarem para Jerusalém É lá Que Deus ia manifestar a sua glória E tudo aconteceu Jesus chamou os discípulos para fora da cidade E lá E lá Uma nuvem Levou Jesus Para os braços do Pai Os discípulos ficaram olhando para o céu Com um olhar de saudade Não de tristeza Mas de saudade Porque até alguns dias atrás Da ascensão de Jesus Eles não tinham ainda compreendido Tudo aquilo que a escritura estava dizendo A respeito do filho do homem Quando dois homens apareceram Diante da nuvem Disseram para os discípulos Por que vocês ficam olhando para o céu Aquele que desceu do céu Deve também voltar para o céu Isto é Jesus Que veio do silêncio de Deus Veio morar entre nós É chegado o momento De fazer o seu caminho Para o coração do Pai Está à direita do Pai E para nós Também discípulos e missionários Do bom Jesus Como igreja A cada celebração Em que nós adentramos Neste mistério Da encarnação Da paixão e morte E ressurreição de Jesus Estamos renovando a nossa fé Principalmente na ressurreição E neste momento Da sua ascensão ao céu A nossa fé se baseia por aí Por estes fatos Acontecimentos Desde o início da Galileia Até no Calvário E Jesus ao subir para o céu Deixou esta mensagem Para os discípulos Isto é Para nós hoje Ide pelo mundo inteiro E anunciai o Evangelho A toda criatura Ide pelo mundo inteiro A universalidade do Evangelho Expandindo o coração De toda a humanidade Nós também somos responsáveis Pela fé que recebemos Através dos discípulos Que pregaram o Evangelho Com amor Pela graça e pela força Do Espírito Santo Do Espírito Santo de Deus Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Aquele que crer Meu irmão Minha irmã Recebe a graça Do Espírito Santo de Deus No próximo domingo Estaremos celebrando Comemorando o nascimento Comemorando o nascimento da igreja Isto é O nosso nascimento Nós que somos igreja O corpo místico de Jesus Nós estamos renascendo de novo Com Jesus Por meio do parácter Do Divino Espírito Santo E os sinais Que acompanharão São estes Expulsarão os demônios Isto é Meu irmão Minha irmã No campo da missão Também existem demônios Aquele que quer engolir Que quer sufocar A palavra semeada Pela boca do enviado Falarão novas línguas Se pecarem em serpentes Ou beberem algum veneno Não fará mal algum Isto é Aquele que está irrevestido Pela graça do Espírito Santo de Deus Nada neste mundo Poderá dominar o seu coração Nós precisamos Meu irmão Minha irmã Compreender O que Jesus está deixando para nós Então naquele momento Que Jesus Subiu para O coração do Pai Começa a nova missão da igreja Os discípulos voltaram para Jerusalém Não de cabeça baixa Mas de cabeça erguida Porque sabia Que eles iriam falar Em nome de Deus Em nome do próprio Jesus Eis que estarei convosco Todos os dias Até os confins dos tempos Foi a promessa de Jesus Para os discípulos E para nós seguidores Do mesmo bom Jesus Precisamos ter essa audácia Irmão, minha irmã Esta coragem De enfrentar as dificuldades da vida Porque hoje Celebrando esta festa bonita Da ascensão de Jesus É tempo também De celebrar a nossa ascensão O nosso coração Que se eleva Para o coração de Deus Não é tempo mais De olhar para trás Para o passado Nos acontecimentos Como os discípulos Mas sim Voltar para nossas casas Para nossa Jerusalém De cada dia E compreender O mistério Da encarnação de Jesus Que um dia Maria aceitou Pela graça do Espírito Santo De Deus Hoje estamos começando O centenário Em preparação Para a festa do Pentecostes Para a festa do Divino Espírito Santo Com o primeiro dom A sabedoria E Maria Sobre acolher A palavra divina Com sabedoria Ela manteve em silêncio Foi obediente a Deus Até os pés da cruz Contemplando tudo No seu coração Porque sabia Que tudo ia acontecer Na hora certa Nesta graça Que nós recebemos de Deus O dom do Espírito Santo Os dons do Espírito Santo Pela graça Do sacramento Do Santo Crisma Que estão fervendo Em nosso coração Estão vibrando Nesses dias Nos preparando Para comemorarmos juntos O novo nascimento Da igreja A vinda do Espírito Santo De Deus Por isso meu irmão Nesta semana A cada noite A cada dia Vamos rezando E meditando Cada dom Do Espírito Santo De Deus Mas somente Pela força Do paráclito Por intercessão Daquela Que nos deu Jesus Aquela Que no silêncio Sobre acolher A graça divina A proposta De Deus Que nos ensina A sermos fiéis Sermos missionários E discípulos Do bom Jesus A partir da experiência Da escuta Da palavra de Deus E também Dos sacramentos Aqui no santuário Somos convidados A viver Os sinais Visíveis de Deus Pela graça Do Espírito Dos sacramentos Da igreja Por isso Vamos rezar Esta semana Tem muita coisa Boa pela frente No próximo sábado Da noite Nós teremos Aqui neste local Um momento De experiência Profunda De estarmos Em oração A noite inteira Esperando A descida Do Espírito Santo Mais uma vez Sobre nós Que já está em nós Pela graça Do Santo Batismo Domingo de manhã Vamos celebrar A festa do Divino A missa solene E assim por diante Que a cada dia De nossa vida Não somente hoje E no próximo domingo Só um dia De celebrarmos A esperança Não mais a tristeza Não mais a angústia Mas celebrarmos A esperança E a expectativa Do novo Pentecostes Peçamos pela graça Por intercessão de Maria A nossa mãe Que nos deu o bom Jesus Que interceda por nós Ela que estava lá Rezando Com seus discípulos No nascimento da igreja Que renova esta igreja De Romeiros Lapenses Visitantes Que nesses dias Vão viver A graça Da preparação Para acolher O Divino Espírito Santo Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém A graça Los Os 一些 Dignos das promessas Aquila